Como os ativos podem se movimentar nessas expectativas de contenção da inflação? Nós vivemos dois momentos. No Brasil, a inflação vem acelerando forte. Vê que hoje de manhã o IPCA pela primeira vez estoura o teto, saindo de 4,50 para 4,55. Semana passada já assustou, na segunda saindo de 4,37 para 4,50. Então, no Brasil, realmente a inflação vem assustando. Já no mundo, é um outro fenômeno. No mundo, o mundo vive um momento de desinflação. Tanto que com toda a situação do Oriente Médio bastante quente, pode ver que o petróleo vem em torno de 70, 75. Hoje de manhã caindo bastante, mas mais porque a reação não foi acima do esperado em Israel. Mas o que a gente tem que entender, mesmo com tudo isso que está ocorrendo de guerra no mundo, o petróleo vem em torno de 70. Então, mostra que o momento no mundo é de desinflação, diferente do Brasil. Valnei, até nesse sentido, ainda pegando esse gancho da desinflação, se no mundo ele está num movimento desinflacionário, o Brasil está num movimento mais inflacionário, a gente pode ter algum reflexo ou algum impacto que possa trazer essa desinflação aqui para o Brasil? Inclusive esse petróleo, a gente pode ter esse impacto, a gente vê Petrobras caindo, de repente fazer algum ajuste de preço para tentar aliviar também essa movimentação? Acredito eu que sim. O que o Brasil espera é um corte e um ajuste de custo. E no Brasil a gente tem que levar em consideração que a gente tinha as eleições até ontem. Então, não tenho a menor dúvida que agora, passadas as eleições, vai vir alguns cortes de custo e isso deve acalmar a situação da inflação no Brasil também. Embora, eu acho que a próxima reunião do Banco Central, esse aumento gradual de 0,25 deve vir para 0,50 e depois disso devagarzinho com um corte de custo, deve começar a acalmar as coisas. O Valnei, você falou até aí do Banco Central e toda essa expectativa, inclusive de mais ainda a pressão inflacionária, como você trouxe do Focus, trazendo aí acima do teto. A gente tem toda uma grande preocupação também com o fiscal, pelo menos a gente viu a curva de juros chegando ali a passar dos 13%, para se ficar ali acima dos 13% na ponta mais longa. Tem toda essa questão do fiscal que preocupa bastante o mercado ainda, apesar de uma grande expectativa, hoje recuando um pouco os juros futuros, com a expectativa do anúncio ali, passada a eleição dos cortes que a equipe econômica e do planejamento devem anunciar. Mas você acredita de alguma forma que o mercado possa estar exagerando com essa cautela? A gente pode ter algum movimento de melhora nesse ambiente com esse ajuste fiscal aí que o governo pretende anunciar? Acho que o mercado financeiro acaba sempre se adiantando e exagerando um pouco. Acredito eu que sim, que o país vem crescendo muito bem, é um momento mundial de desinflação, então acho que vai ter muita dificuldade em se procurar o centro da meta e o Brasil procurar esses ajustes. Até porque o PIB crescendo acima de 3% dá uma certa gordura para poder frear um pouco sem ter recessão no Brasil, podendo ajustar os juros e a inflação. Valnei, no cenário do crédito, a gente viu esse movimento de alta no juro longo até colocando pressão nas construtoras, nos bancos, para aumentar o valor do crédito, aumentar o valor da taxa de juros do crédito, seja imobiliário, seja de outros. No cenário de crédito, seja do agronegócio, seja de direitos creditórios, dos FIDICs e tudo mais, como que está esse impacto desse juro mais elevado, desse cenário mais pressionado? Isso está trazendo algum tipo de consequência negativa? Ou por outro lado, acaba tendo uma melhora no ambiente, até mesmo por conta dos investidores terem um pouco mais de atratividade para esses títulos? Como é que está esse cenário para o mercado de crédito? O ano de 2024 está sendo muito bom para o crédito, está todo mundo acelerando muito, não só os FIDICs, os bancos também. Já se começa a ter um pouco de pressão de concorrência maior, então também acaba diminuindo um pouco o spread. Mas 2023 foi realmente desafiante. Começou o ano com a situação da Americanas, todo mundo com medo de conceder um pouco de crédito, mas em 2024 está escalando, todo mundo concedendo muito. Os resultados dos bancos vão vir bem em concessão, agora essa semana começa a divulgação dos balanços de banco, e também a parte da inadimplência extremamente controlada. Logo também agora aumentando um pouco as taxas selic, vai aumentar um pouco a inadimplência. Mas precisamos entender também que esse aumento de selic, uma pior da situação, vai chegar, hoje indica 11,75, sei lá, um cenário pior, a 12,5 também. Então é extremamente controlável para não se desencadear nenhum problema de inadimplência, não. É o momento de acelerar. Maravilha, Volney, quero aproveitar a sua presença aqui só para pedir suas considerações finais diante de todo esse cenário que estamos, como você muito bem pontuou ali, com um processo muito diferente, nacional, doméstico, com o internacional, expectativas inclusive para esses próximos dias. Essa semana a gente tem indicadores mais econômicos fortes nos Estados Unidos, tem PIB, tem PCI, tem Payroll por lá. Grande expectativa também, o mercado fica muito atento a esses dados para entender talvez a velocidade da flexibilização monetária por parte do Federal Reserve. E que você trouxesse as suas conclusões aqui para a nossa conversa. O Brasil, logo após o coronavírus, ele estava um passo à frente. Ele primeiro diminuiu a taxa de juros antes que o mundo todo e depois agora começa a acelerar um pouquinho. Mas isso mantendo a economia aquecida, o PIB crescendo bem, eu acho que é só um momento que o Brasil está um pouco à frente, mas que a gente tem uma boa perspectiva esse ano para a PIB e para o ano que vem o país vem vindo bem.